O que é sobreviver para você? Saber desfrutar a vida sem se preocupar com o futuro? Desfrutar da vida somente o que é seguro? Conseguir se superar diante das adversidades? Não enfrentar nenhum obstáculo, pois o desgaste é inevitável? Sempre se preocupar com os atos de hoje, pensando no futuro? Viver somente o presente? Trabalhar muito, porque só assim nossas vidas parecem completas? Não trabalhar tanto, porque a vida pode passar por um segundo? Ter cautela nos relacionamentos? Se entregar de corpo e alma em qualquer relação? Passar por um trauma inexplicavelmente radical? Apenas viver o dia a dia com dificuldade? Continuar a viver depois de outra coisa ou de outra pessoa? Escapar, subsistir, resistir? Significados que somente quem sobrevive, ou já sobreviveu, consegue definir? Então, o que é sobreviver para você? Meu nome é Roberto Rodrigues Rios. Meu nome é Mara Gabrilli. Luiz Carlos Massani. Sueni Ramalho Segala. Emerson Germani Oliveira. Sou coordenadora de inclusão, professora de língua dos sinais, sou atriz, apresento peças de teatro. Sou jornalista, trabalho na área de eletrônica, com vendas, sou radialista, apresento o programa de rádio já há 10 anos, escrevo para a revista Reabilitação, sou articulista da revista Reabilitação e assessor na Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo. Estou, no momento, procurando emprego no mercado de São Paulo. Faço atletismo, sou da categoria T11, que é a categoria Deficiência Visual Total, e as provas que eu realizo é 400, 800 metros. Sou psicóloga, sou publicitária também, e atualmente sou vereadora da cidade de São Paulo. Sou deficiente visual há 3 anos. A minha deficiência sou surda, de perda bilateral profunda e de 3 gerações surda. A minha deficiência decorre do diabetes, né? A retinopatia diabética. Foi meio acidente, né? Foi descolamento de retina, por causa de uma pancada que eu levei no olho. O acidente foi jogando bola. E teve uma briga no campo, onde saiu um tumulto, acabei levando um soco no olho e tive descolamento de retina total. Bom, eu sou tetraplégica, decorrente de um acidente de carro, onde eu quebrei o pescoço. E o que aconteceu comigo em 1996 foi uma coisa que me deixou duplamente traumatizado. Por quê? Eu tive uma indústria, estava muito bem de vida e fali. Nessa falência, eu saí de uma situação muito boa e fui vender gelinho na feira com a minha mulher. Comecei a me recuperar financeiramente, que eu vi novamente a minha vida ter um sentido financeiro e tudo mais. Eu tomei dois tiros num assalto, voltando para a minha casa, uma sexta-feira, e fiquei paraplégico. Quando eu fiquei em deficiência visual total foi aos 18 anos. Então, 18 anos você espera muito da vida, de melhor emprego, estudo, carro, essas coisas que todo moleque espera, todo rapaz espera. Então, você se vê em deficiência visual total foi uma fase muito difícil, de não aceitar, foram sete anos de revolta, assim, bem difícil. É, no começo é muito difícil, a adaptação é muito difícil. Então, demanda de tempo, boa vontade, é que você começa a depender das pessoas. E assim, fui crescendo, sempre pensando que era normal e lá fora que era... Eu aí ficava com dó das crianças que não utilizavam as mãos para poder comunicar, então eu queria ensiná-las. Bom, minha vida mudou completamente, mudou tudo. Então vem, de repente, uma deficiência visual, você não tem, pô, contato nenhum, não sabe o que é ser deficiente. Então é difícil, assim, né? No começo você fica totalmente perdido, né? Aí logo descobri que quem era deficiente sou eu e não a minha vizinha. No princípio, além de eu não me mexer, eu também não respirava sozinha e também não falava. Quando eu me descobri paraplégico, eu sabia a extensão de tudo isso, eu fiquei desesperado por quê? Porque eu falei, poxa, eu vou perder meu escritório, eu vou perder meu trabalho, eu não tenho condição de fazer mais nada. Quando eu estava na fase feia de revolta, não tinha o que me superava, né? Não tem, sempre vem aquele momento mais triste, né? Mas isso tem que passar por cima com ação, né? Foram vários obstáculos que eu tive que saltar e para isso eu precisei trabalhar muito, fazer muita fisioterapia. Eu levei quase 17 anos para conseguir formar uma frase, assim, não conseguia falar. Mas o que me ajudou mesmo foi o nascimento do meu filho. Não deixei, assim, o desespero tomar conta de mim. Mas eu não tive depressão, assim, por causa do acidente. E eu não tinha muito tempo para isso também. E acho que não deu tempo de ter depressão naquele momento inicial. O contato com os outros deficientes também me ajudou muito, porque foi onde que eu vi, pô, um trabalho, outro estudo, outro pratico esporte. Então, a inclusão tem que ser sempre, né?